DJ João da Inestã, esse é malvadão Vai malvadão, ele é malvadão É que eu faço tudo por você, mas você não quer me notar Eu sei que eu moro na favela, mas eu vou te conquistar Não seja covarde, oportunidade É só o que eu peço pra eu te botar com vontade Te levo pra laje, muita sacanagem Depois tu me liga querendo foder mais tarde Não seja covarde, oportunidade É só o que eu peço pra eu te botar com vontade Te levo pra laje, muita sacanagem Depois tu me liga querendo foder mais tarde Se me der uma chance, você não vai se arrepender Prometo te dar o que esses playboy nunca te deu Só manda o endereço que eu vou resgatar você Pra noite de prazer na favela você e eu É, vem brotar de base, oportunidade Tudo que eu mais quero pra nós foder com vontade Agressividade, sexo na laje Só intimidade, sem amor e identidade Brota na base, oportunidade Tudo que eu mais quero pra nós foder com vontade Não seja covarde, oportunidade É só o que eu peço pra eu te botar com vontade Te levo pra laje, muita sacanagem Depois tu me liga querendo foder mais tarde Não seja covarde, oportunidade É só o que eu peço pra eu te botar com vontade Te levo pra laje, muita sacanagem Depois tu me liga querendo foder mais tarde 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 Depois tu me liga querendo foder mais tarde